Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e é bola garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lá de tu te amar de maridão E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lá de tu te amar de maridão Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e é bola garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você Eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lá de tu te amar de maridão E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lá de tu te amar de maridão PLEQUISTO NA CHELECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO Caralho Olha lá, é o canal do VT Magnífico, mano Só lançamento Caralho 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 Caralho